Foi no silêncio Lhe dei abrigo e lhe dei casa pra morar Com meu dinheiro conseguiu fazer seu nome Cresceu em tudo até mesmo na moral Por todo mundo ela era respeitada Chegou a ser até a dama do arraial Eu dei pra ela uma casa e um fusquinha E muito dinheiro pra gastar Nas minhas férias não peguei nenhum trocado O dinheiro dei pra ela passear Eu fui honesto e para ela dei de tudo Agora vi que eu fui mesmo otário Ela pegou a casa, a carne e meu dinheiro E até mesmo o resto do meu salário Eu dei pra ela uma casa e um fusquinha E muito dinheiro pra gastar Nas minhas férias não peguei nenhum trocado O dinheiro dei pra ela passear Eu fui honesto e para ela dei de tudo Agora vi que eu fui mesmo otário Ela pegou a casa, a carne e meu dinheiro E até mesmo o resto do meu salário Eu fui honesto e para ela Eu fui a uma e-mail Meu coração está chorando De saudade por alguém Um alguém que não sei quando Voltará para me ver A estrada é muito longa Tenho medo de morrer Sem poder vê-la de novo Volte para não me perder E assim vou caminhando Sempre só e sem saber Com o coração perando Na esperança de viver Dou um bilhão pra quem puder Encontrá-la para mim Se ninguém isto fizer Por causa desta mulher Será bem triste meu fim Meu coração está chorando De saudade por alguém Um alguém que não sei quando Voltará para me ver A estrada é muito longa Tenho medo de morrer Sem poder vê-la de novo Volte para não me perder E assim vou caminhando Sempre só e sem saber Com o coração perando Na esperança de viver Na esperança de viver Na esperança de viver Por causa desta mulher A esperança de viver Me amas, que são meus os teus carinhos Mas então por que não voltas Pra viver em nosso ninho Minha vida é muito triste É a barca solidão Se o amor por mim existe Vem, querida, buscar o perdão Eu espero a tua volta Entre as flores do jardim Quero tê-la em meus braços Inteirinha para mim Eu nasci para te amar Eu não quero te perder Eu espero te adorar Te amar até morrer Eu espero a tua volta Entre as flores do jardim Quero tê-la em meus braços Quero tê-la em meus braços Inteirinha para mim Eu nasci para te amar Eu não quero te perder Eu espero te adorar Te amar até morrer Eu espero te adorar A solidão que sinto em minha alma Não tenho forças para suportar Saudade ardente que não se acalma Da jovem linda que foi estudar Seus pais não querem nosso matrimônio Não me envergonho de assim dizer Amor em mim, aonde espero O nosso amor sempre foi sincero Ela me quer, eu também me quero Será só minha enquanto eu viver Para ela eu sei que estou seguro O nosso amor é sincero e puro Não adianta seu pai não querer Estou tranquilo com a sorte minha Estou no trono esperando a rainha Amor em mim, a minha tem que ser Ela partiu, emiteu um beijo Que até hoje sinto seu sabor Um beijo quente e calor ardente Que a gente fica morrendo de amor Estou perdido por ela de amores Mesmo cantando não posso esquecer Eu sei de mim, ninguém sente pena A moreninha me envenena Apaixonado por esta morena Ela em mim, eu sei de mim, ninguém sente Ela em meus braços vai ter que viver Para ela eu sei que estou seguro O nosso amor é sincero e puro Não adianta seu pai não querer Estou tranquilo com a sorte minha Estou no trono esperando a rainha A moreninha minha tem que ser Seu grande amor que me ofertaste um dia Viesse agora suavizar minha dor Para humilhar o prazer agora Quem é que chora o fim do nosso amor Aquele amor que tu mataste um dia Com a luz tão fria deste olhar cruel Me faz sofrer a mortal desdita Me faz chorar esta paixão maldita Igual a nuvem mancho azul do céu Aquela imagem eu estou tentando Do pensamento de vez apagar Mas quando durmo eu fico sonhando Só esperando aquele alguém voltar Eu pagaria até alguns bilhões Pra não sofrer a saudade atroz Pra não sentir de novo as sensações No suave som da sua meiga voz Eu joro o tempo que perdi amando Não tem fortuna para me pagar Porque o amor só sei que morre quando A gente encontra outra para amar Aquela imagem eu estou tentando Do pensamento de vez apagar Mas quando durmo eu fico sonhando Só esperando aquele alguém voltar Só esperando aquele alguém voltar Comprei uma boiada brava E vim trazendo do chão de Goiás Depois de atravessar fronteira Do rico estado de Minas Gerais A boiada estourou No pé da grande serra dos cristais Usei bastante quase o dia inteiro Mas a boiada esparramava mais Morreram cinco dos meus companheiros Fiquei sozinho com o capataz Vejo o quanto eu sofri meus companheiros Mas Deus foi justo E mandou-me a salvadora Meu companheiro me falou chorando Espere em Deus o nosso salvador Espere em Deus o nosso salvador Olhei pro céu e avistei baixando O misterioso disco voador Saltou por terra a moça boiadeira Meu seu berrante mudava de cor Falou contente com lindo sorriso Pra te salvar aqui hoje eu estou Eu vim do céu pra salvar a boiada Eu seu berrante e ela repicou Com o repique do céu berrante Logo a boiada foi aglomerando E os companheiros que tinham morrido Naquele instante ouvi ressuscitando Vendo o milagre desta boiadeira Que para o céu ela foi levitando Seu rosto lindo era um de madalena E a minha pena ela foi perdoando Caí de joelho com o rosto em terra Quente contente solucei chorando Quando a boiada entreguei em barreto Foi cem mil bois cantado na chegada Foi o milagre de Madalena A boiadeira que é vila da estrada No outro dia eu fui acordando Pois foi um sonho, uma grande jornada Por isso mesmo eu creio em Madalena A pecadora foi santificada E será sempre a minha protetora Porque minha alma já sente amparada A pecadora foi um sonho, uma grande jornada Uma boiada goiana Vinha vindo do sertão Um berrante repicava Abalava a região Boiadeira era descrente Pensava só no dinheiro E também no parabelo E também no parabelo Que era o seu companheiro Mas lá na Serra Dourada No grande estado goiano A boiada de repente De susto foi estourando Era um disco voador Com a cruz preta girando Com a cruz preta girando Saltou de dentro o diabo E veio do peão zombando Toda terra e seus reinos Do poderoso ganhei Se ajoelhado me adorares Tudo isso eu lhe darei O peão naquele instante Sem nada poder falar Rancou o chapéu da cabeça E a Deus foi suplicado Atirou aos pés do diabo Levantando o pó pro ar E disse com fé também Eu sei que Deus vem me ajudar Ó Deus Ó Divino Pai Eterno Envia-me a Santa Madalena Pra me tirar desse inferno Só aquele filho pródigo Que volta a pedir perdão O meu arrependimento Ó Divino Pai Eterno É de todo o coração Salva-me, Senhor Jesus Cristo Salva-me, Senhor Jesus O mar brilhou no céu Clareando a terra inteira Lindo disco cor de prata Foi a nave mensageira Saltou de dentro o peão Num cavalo de guerreiro Ajuntou toda a boiada Merdoando o boiadeiro E disse com voz macia Ao terrível Satanás Pode andar por outras terras No Brasil não deixo mais No sertão nem na cidade Nem nas grandes capitais Esta ordem do Deus Vim vou expulsar o Satanás Vai-te, Satanás Só a Deus adorarás E só a Ele São as palavras da verdade Que a minha fé conduz Palavras do Nazareno O nosso mestre Jesus Vai-te, Satanás Vai-te em nome de Deus Vai-te em nome de Cristo Você que crer em Deus Vai-te, Satanás Vai dizer o que ouviu Era Ismael Arcanjo Protetor do meu Brasil Vai-te, Satanás Vai-te, Satanás Só a Ele O que ouviu E só a Ele São as palavras da verdade Que a minha fé conduz Palavras do Nazareno O que ouviu Vai-te em nome de Cristo Vai-te, Satanás Vai-te em nome de Cristo Não 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 Mais que saudade Tô retiro em minha terra Vou currar o gado berra Na sombra dos pinheirais E bem pertinho Barulho da cachoeira Conto o lado na capoeira Revoada dos pardais Como é bonito No galho da laranjeira Lindo, sábio e acordeira Que tanto nos satisfaz Com o seu cantar Nos encantava de alegria No ranchinho onde eu vivia Com o amor puro dos meus pais Mais certo dia Quando ainda em terra a idade Minha mãe foi pra cidade E não voltou nunca mais Era pequeno E a sorte eu não compreendia Que a morte não devolvia Carinhos que ela desfaz Papai querido Aplicou o seu talento Apesar do sofrimento Foi herói dos tristezais Criou seus filhos Com coragem seriamente Foi um homem competente Inteligente até demais Morreu um dia Meu herói deixou saudade E foi na eternidade Prestar conta aos tribunais Mas o destino Me arrancou pra bem distante Fiquei moço elegante Um artista de cartaz Hoje no entanto Quando eu passo a mão no pinho Sem querer choro baixinho De saudade dos meus pais Poços de caudas Terra de felicidade Vou morrendo de saudade Da minha Minas Gerais 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 Música Ó você, que Deus te abençoe e dê forças para suportar O trabalho na luta do campo, a coragem que pode enfrentar Lavrando aquela terra seca, ferindo suas próprias mãos Plantando e colhendo alimentos para manter a nossa nação Música As pessoas que estão na cidade também comem arroz e feijão Vamos dar o valor ao roceiro, não deixando na humilhação Porque desde a madrugadinha, ele bate com a enxada no chão Mesmo tendo as mãos calejadas, ele cumpre com a obrigação Música Muitas vezes trabalha sofrendo, pra manter a família decente A mulher e os filhinhos precisam, que ele ganhe o que é suficiente Muitas vezes o granfino critica, sem nunca querer compreender Que o nobre caboclo roceiro, planta e colhe pra gente comer Música 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 Lavrador é um soldado que luta, numa guerra que é permanente Contra a fome e a miséria do povo, na batalha ele segue contente Do comando ele tem garantia, e defende o país feremente O Brasil despertou para o mundo, no governo deste presidente Música Quanta saudade que leva em minha alma da terra distante De ardo labor, o duro trabalho, da luta do campo A vida, o cansaço, o frio, o calor O curral de tábuas, a vaca leiteira, a tula queijeira, o rio, a lagoa A chuva enchente, a festa e a gente, alegre e contente a pescar de canoa Quanta saudade daquela caçada, da onça pintada, da serra do meio E lá bem ao longe, mogido do touro, cantar da cigarra, fazendo o recreio O sol escurece, é a nuvem que passa, da sombra da fumaça, do fogo do azeiro A chama espalhada, pulando a roçada, queimando a falhada do pobre roceiro Hoje só resta saudade, a lembrança da luta de foice em chá de facão Derrubando toras, ferrando e puxando, com carro de boi, também carretão A mata fechada, a estrada sombria, dormindo eu saía pra ver o meu amor O terço rezando, seus olhos me olhando, e eu adorando, oh que linda flor Hoje só resta saudade no peito, porque minha mãe pra longe partiu Se olho nos céus e vejo as estrelas, pra mim é mistério, ninguém descobriu Se a vida é eterna, eu tenho a esperança, que um dia feliz voltará pra me ver Assim vai passando, o tempo rolando, e eu esperando até quando morrer Música 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 Laço forte de couro trançado, de peleja rude na campanha Destes versos que presto homenagem, por lutar com bravura tamanha O meu punho a título deve, por vitórias em terras estranhas Agradeço as conquistas possuídas, ao meu lado em diversas façanhas Música Música Doze tentos de couro escolhido, que a rigor ao tempo resistiu Cada trança destas oito braças, quantas vezes que a Lando rigiu Cada palmo do teu cumprimento, quantas vezes no alto os uniu Golpeando em horas de perigo, na campanha o zebo mais bravi No alambrado dos tempos passados, sempre foste meu braço direito É quando o mestiço emboscado, em vestido atravessava o eito De malhão tu caía nas guampas, revezando em caminhos estreitos Não voltavas um tempo pra trás, dando enfim um serviço perfeito Música Hoje vejo você pendurado, e o pranto dos meus olhos cai Sufocando a saudade no peito, de um passado que não volta mais Pois o tempo que é todo derrota, cicatriza mas deixa sinais Porque sei que na luta sem glória, nós sofremos e somos iguais Música Acompanhando a evolução do tempo Velhos estilos foram superados, hoje criamos um estilo novo Que agrada o povo de todos os estados Quem não se lembra do grande sucesso, da velha dupla, luzinha e palmeira Quando criaram um estilo quente, que foi chamado de moda-camperia Música O nosso estilo é bem diferente, não tem mistura de além fronteira É bem moderno e é bem ligeiro, sua patente é bem brasileira Estou falando do novo sucesso, porque criamos a chileira mineira Grande sucesso fez o cururu, com Zé Carreiro e Carreirinho Também venceram com esse estilo, o João Carreirinho e o Bardinho É por mais tarde criar um pagode, e se afirmaram nesta posição O Pedro Vento e o Zé da Estrada, são criadores do Carreirinho O nosso estilo é bem diferente, não tem mistura de além fronteira É bem moderno e é bem ligeiro, sua patente é bem brasileira Estou falando do novo sucesso, porque criamos a chileira mineira Estou falando do novo sucesso, porque criamos a chileira mineira Estou falando do novo sucesso, porque criamos a chileira mineira Estou falando do novo sucesso, porque criamos a chileira mineira Estou falando do novo sucesso, porque criamos a chileira mineira